A CIDADE NO BRASIL 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 Navegando no remasso do rio Paraná Nossa lara sem querer, tu albortas minha dor Nestas águas tão serenas vai levando meu amor Nossa lara sem querer, tu albortas minha dor Nestas águas tão serenas vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despedindo Nossa lara sem querer, tu albortas minha dor E assim ela vai magoar, eu pensei que tem razão